O que é o Pós-Existencial? O que é o Pós-Existencial? Ouvirei os sons de um bandolinha ou canções para internecer que só na sinfonia sem fim? Seria a brisa em mim como na pele a percorrer carícias e prazeres carinho? O que é o Pós-Existencial? Será que então reencarnarei, talvez como amébara ou um tapio? Quando eu morrer, minha alma levará lembranças e recordará da felicidade das brincadeiras e crianças? Ou haverá o tal purgatório para espiar e ser espiado com a alma do laboratório? Se for ao céu, verei os santos? Os anjos e os arcanjos? Pois sabe, sou de quebranços? Quando eu morrer, quando eu morrer, e quando eu morrer, foda-se! Aplausos 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 Aplausos